No vídeo de hoje iremos falar sobre mesa posta. Quais são os itens básicos que a gente precisa na hora de montar uma mesa posta, né? Transformando a hora da refeição, deixando muito mais prazeroso para toda a família. Como eu disse, iremos falar sobre mesa posta. Aqui na minha mesa tem alguns itens básicos para a gente montar uma mesa posta mais clean, mais minimalista, mas também fica um arraso na hora das refeições, né? Transforma o momento da refeição, deixa mais aconchegante, deixa mais prazeroso. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente mostra. Eu vou fazer dois exemplos, né? Que eu tenho vários itenzinhos aqui para a gente aproveitar e já aprender a usar essa mesa posta e deixar mais prazeroso ainda o momento da refeição. Se você está gostando do conteúdo do canal, a gente está postando mais vídeos, né? Então, não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo, né? De compartilhar com os amigos. Se tem aquela amiga que você sabe que gosta de mesa posta, né? E tem alguma dúvida de como montar, já manda para ela esse vídeo, porque os conteúdos aqui do canal estão bacanas, está vendo coisa muito legal. Vai a cada dia mais, vai ter mais dicas de decoração, de interiores, vai ter projetos, vai ter obras. Então, não se esqueça de compartilhar com os amigos. E, claro, não se esqueça de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai mandar para você esse vídeo na hora que ele for lançado, vai mandar os outros. Então, não se esqueça de ativar o sininho, porque assim vai ficar mais fácil de você ficar por dentro de todos os vídeos do canal. A peça número 1 que a gente precisa é de um jogo americano, de um soplá, para colocar embaixo do prato principal. Aqui eu tenho um jogo americano redondo, mas geralmente a gente acha também um jogo americano retangular, que é o mais utilizado. Aqui eu tenho duas tonalidades, né? Ele é uma imitação de palhinha, que é muito lindo. Então, eu vou colocar esse jogo americano, que é mais clarinho, e vou colocar o soplá, que ele é mais resistente e fica super lindo também. O bom é que a gente acha, em várias lojas, e acha diversa, uma gama de diversidade muito grande, a gente consegue, né, modificar a nossa mesa posta apenas trocando alguns itens. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, que eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente consegue transformar a nossa mesa posta apenas com itens básicos, que não precisa trocar a louça, né, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, sem muito spoiler. Então, aí a gente já tem o jogo americano e o soplá. Logo em seguida, a gente precisa das louças. Então, aqui eu tenho um prato raso, no tom vinho, né, marsala. Então, a gente precisa que esse que é o prato principal. Aí a gente vem e coloca em cima, ou do jogo americano, ou do soplá. E aqui eu tenho outro para a gente montar os dois. A gente já escolhendo, gente, o ideal é o quê? Para quem está começando nessa vida de mesa posta, né, se aventurando nesse mundo, o ideal é pegar pratos mais clean. Então, você apita pelo branco, que o branco é clássico, de uma cor única, né, igual a esse vinho, que a gente consegue reaproveitar essa louça mais vezes. Logo em seguida, depois do prato raso, que é o prato de refeição, a gente vem com esse prato, que vai ser de sobremesa. Ele é um pouco menor, né, que o prato raso, que o prato da refeição. E a gente coloca ele logo assim. Aí a gente já tem uma transformação assim. Que fica já muito lindo, né? Esse que eu não vou conseguir mostrar, porque... Mas fica muito lindo. Aí agora, a gente vai pegar o guardanato. Aqui eu tenho três opções de guardanatos. Vou colocar dois para vocês verem. Tem esse aqui, que ele é desenhado. Ele tem textura, né, ele é estampado, na verdade. Muito lindo. Nesse tonzinho de bege, vendo? Com branco. Então, ele traz um charme. Um charme a mais para a mesa, né? E agora eu vou optar por um guardanato liso. Eu vou pegar esse vinho. Isso aqui já é uma dica para o Natal, né? Que a gente já começa a preparar agora. Dá uma mesa posta muito linda, com esses tons de dourado e vermelho. A gente pode brincar com os guardanatos, pode brincar com o suplá, com o jogo americano. A gente consegue brincar bastante. Então, eu já tirei os dois guardanatos aqui. E eu tenho duas argolas de guardanato. A gente consegue achar diversos estilos, formatos. Tem os de arranjo, uns plurais. Tem os que são mais minimalistas. Então, a gente consegue encontrar com muita diversidade. Se vocês tiverem dúvidas de onde encontrar esses itens de mesa posta, esses itens que estão aqui comigo, eles foram disponibilizados pela Decor Minas, uma loja aqui da minha cidade. Aqui tem itens maravilhosos de decoração, de mesa posta, de cozinha. Quem é fã, quem gosta muito dessa área vai amar, porque os itens de lá são maravilhosos. Agora, voltando para o processo da mesa posta, a gente já escolheu os dois guardanatos de cada aparelho. Então, esse vermelho, esse vinho, eu vou colocar esse dourado. Como eu disse, fica muito bom como dica de Natal, porque a gente já começa a comprar os itens agora. Eu gosto de colocar ele, peguei ele no centro, vendo que ele é quadrado. Então, eu pego ele no centro, faço assim, fica mais despojado. Pego a argolinha, coloco aqui e coloco em cima do prato de sobremesa. A mesma coisa eu vou fazer com esse lado que tem o jogo americano. A gente tem essa argolinha, muito linda, por sinal, no tom de vermelho. Faço a mesma coisa, pego no centro, faço assim e encaixo. E coloco na mesa. Fica um charme, a gente consegue brincar bastante com os modelos disponíveis, né? E depois, deixa eu trazer mais para cá. E depois que a gente fez, já colocou o suplá, o jogo americano, o prato raso, o prato de sobremesa e os guardanatos, a gente vem com os talheres. A gente coloca o garfo do lado esquerdo e a faca com a parte cortante para dentro do lado direito. Então, fica dessa forma aqui. Depois eu vou gravar umas imagens mais perto para vocês verem como ficou. Então, o garfo do lado esquerdo e a faca com o lado cortante para dentro do lado direito. Então, a gente consegue deixar bem harmônico e montar uma beira posta, assim, super bonita. As taças, eu tenho dois modelos aqui. Tenho essa mais lisa, que é super linda. E essa mais trabalhada. A gente sempre coloca ela em cima, na parte superior, do lado direito, próximo à faca. Quando o jogo americano é retangular, a gente pode colocar em cima, do lado direito, do mesmo formato. Só como ele é retangular, a gente coloca em cima. Aqui, no caso, são redondos. Então, a gente coloca próximo ao suplá ou ao jogo americano redondo. Então, esses são os itens básicos para a gente montar uma mesa posta. São itens mais fáceis de encontrar. A gente pode incrementar a mesa, por exemplo, esse daqui. Deixa eu mostrar a vocês. Esse daqui, que é mais parecido para uma mesa posta de Natal. A gente consegue espalhar pela mesa. A gente consegue montar a mesa de quatro lugares, de oito lugares. Mesas maiores, não depende da quantidade de louças que você tem. A gente consegue incrementar com o quê? Com arranjos na mesa, com decorações temáticas, dependendo se for, se tiver algum tema para essa mesa posta. Num batizado, se for um batizado menorzinho, a gente consegue colocar alguns anjinhos, consegue colocar algumas coisas relacionadas ao batizado. Natal, a mesma coisa, a gente consegue colocar as bolinhas de Natal. Assim, a gente pode brincar muito com a imaginação nessa hora de montar a mesa posta. Mas, claro, sem exagerar demais para não ficar pesado. Então, nesse vídeo, eu mostrei para vocês como que a gente monta uma mesa básica de mesa posta. No próximo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue trocar alguns itens, aproveitando a louça, que a gente já tem, mas transformando essa mesa posta com itens que a gente consegue encontrar ainda mais fácil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com a sua amiga que gosta de mesa posta, mas às vezes sem dúvida de como montar, quais são os itens básicos que ela pode comprar. Então, não se esqueça de compartilhar e, claro, lembre-se de ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que vai ser um prazer te responder. Eu poderia deixar de falar para você me seguir também no Instagram. Lá eu compartilho o meu dia a dia, como que eu crio os meus projetos, mostro um pouquinho das obras e falo muito sobre arquitetura, decoração e interiores. Então, te espero no próximo vídeo.